Fala, poxinhas! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro curso de análises e comparações de Redação e Nota 1000 aqui dentro do YouTube. Eu sou a Pocha Lulu, desenvolvedora do método de modelos prontos de redação que servem para qualquer tema, fundadora da plataforma de correção de redação Pocha Lulu e uma grande avaliadora de Redação e Nota 1000. Então, nesse curso, você vai ter acesso a como foi que eu desenvolvi toda a minha metodologia, além de, claro, materiais exclusivos e uma planilha interativa que foi totalmente desenvolvida exclusivamente para vocês aqui, poxinhas, do curso Redação e Nota 1000. Bora lá? Roda a vinheta! Poxinha, já quero começar aqui, ó, te parabenizando pela decisão de priorizar os seus estudos. Eu tenho certeza que depois desse curso, você vai sair daqui uma visão totalmente diferenciada com relação à Redação do Enem. Inclusive, eu estou muito feliz pela oportunidade de ser uma das primeiras pessoas do Brasil a testar essa nova ferramenta aqui do YouTube, que é de oferecer cursos por dentro do próprio YouTube. Então, devido a essa oportunidade, eu não poderia entregar algo menor. Eu preparei com muito carinho todo esse curso, que vai funcionar da seguinte maneira. Nessa primeira aula, eu estou apenas te dando boas-vindas e explicando como vai funcionar, mas nas demais, acompanhem comigo, ó. Nós teremos na próxima aula o entendimento das cinco competências da Redação do Enem, porque, afinal de contas, não tem como ir bem na redação sem entender profundamente o que cada uma delas exige. Então, eu separei uma aula aqui exclusiva só para detalhar cada uma delas. Depois, já na terceira aula, nós iremos começar a analisar os parágrafos das Redações de Nota 1000. Eu separei dez Redações de Nota 1000. Mas, diferente do que você imagina, nós vamos analisar parágrafos separadamente, porque, afinal de contas, eu acredito que a Redação do Enem funciona como qualquer outra matéria, por exemplo, matemática. Você não aprende função sem antes ter aprendido? Soma, subtração, multiplicação ou divisão, certo? Então, comigo, você vai aprender primeiro. Introdução, nós vamos analisar dez parágrafos de introdução. Todos os detalhes, desde os mais simples, como o número de linhas, números de períodos, até, de fato, como são estruturados. Se começam com o repertório sociocultural ou não, se apresentam tese explícita ou não, como contextualizam com o tema, sem dar muito spoiler. Em seguida, nós também, obviamente, teremos análise e comparações de desenvolvimentos, para depois analisarmos os parágrafos de conclusão das Redações Nota 1000. Mas não acaba por aí, não. Ao mesmo tempo em que eu estiver fazendo essas análises, eu também estarei preenchendo a nossa planilha interativa, que vocês terão acesso exclusivamente aqui dentro desse curso. Inclusive, ela foi desenvolvida pela minha empresa para apresentar para vocês. É super tecnológica e vai ficando tudo salvo, mas, se depois você também quiser exercitar com outras Redações, terá essa possibilidade de uma planilha totalmente em branco para fazer isso. Mas é óbvio que, conforme eu for preenchendo aqui a planilha, você também terá toda ela preenchida. Após, então, as análises e as conclusões, nós iremos fazer a análise geral da planilha, para preencher os critérios e média geral, para preencher com tudo que as Redações Nota 1000 têm em comum. Tem mais, poxa, Lu? É claro que sim, a gente vai separar repertórios e argumentos também para qualquer tema, quais são os conectivos e os elementos coesivos mais usados nas Redações Nota 1000. E, para fechar com chave de ouro, vocês terão acesso a um checklist, ou seja, o passo a passo mais visto nas Redações Nota 1000, para que possam aplicar nas Redações de vocês. Então, eu mal posso esperar por você na nossa próxima aula. Um beijo e até lá! E aí O que é isso?